Olha, uma grande apreensão de entorpecentes foi realizada por equipes da Rotam, em Paranaguá. Uma arma de fogo também foi localizada. Veja. Foi no bairro Jardim Esperança, aqui no município de Paranaguá, que as equipes da Polícia Militar receberam a informação de que, neste bairro, estaria havendo, em uma determinada casa, a venda de entorpecentes. De posse, então, dessas informações, a equipe da Rotam, as rondas postesivas Tático Móvel da Polícia Militar, se dirigiram até o local e, assim que chegaram na rua indicada, avistaram a residência, que era alvo dessas denúncias, e chegaram de forma anônima. Logo na sequência, antes mesmo de realizarem a abordagem, uma motocicleta parou em frente à casa, deixando para uma mulher uma espécie de encomenda, saindo do local logo em seguida. Assim que a motocicleta saiu ali, da residência, a equipe fez a abordagem a esta mulher. Dentro da caixa da suposta encomenda, estavam vários entorpecentes. Logo em seguida, a equipe da Rotam se deslocou até a Vila dos Comerciários. Assim que chegaram no local indicado pelo setor de inteligência da PM, o homem tentou empreender fuga, assim que avistou a equipe policial, sendo alcançado em seguida. De posse, com o mesmo, foi encontrada uma arma de fogo, sete tabletes de maconha, totalizando aproximadamente sete quilos, meio quilo de crack, uma certa quantidade de pasta base e uma certa quantidade de rachite também. Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados aqui para o plantão da Delegacia Cidadã, onde as providências legais cabíveis foram tomadas. Vale ressaltar que tanto o homem quanto a mulher, ambos, já tinham passagem por tráfico de drogas. Então, a feminina, recentemente agora, em fevereiro, ela saiu do sistema prisional, né? E infelizmente voltou a cometer novamente o tráfico de drogas. E o masculino também, ele tem já passagens também pelo tráfico de drogas. A Polícia Militar ressalta ainda sobre a importância de denúncias anônimas, que podem ser realizadas a qualquer hora do dia ou da noite, através dos canais de comunicação do 9º Batalhão. Para nós, isso é de suma importância. Por quê? A partir do momento que você faz a denúncia pelo 181 ou até mesmo você liga o 190 e também a Polícia Militar, existe o aplicativo APP 190, que pode ser baixado, é de suma importância, porque em cima dessas informações, com certeza nós podemos agir com maior facilidade e maior empenho na prisão desses autores que vêm cometendo esses atos ilícitos. Bom, é o que a gente sempre fala aqui, o tráfico de drogas é o que move o setor policial. E você viu que são pessoas que já tinham envolvimento com o tráfico de drogas, foram presas, mas já estavam aqui fora de novo e vai ser assim. Enquanto as leis não mudarem, a polícia vai, faz todo um trabalho, às vezes há de investigação, daqui a pouco prende, às vezes é em flagrante, mas quando se vê, está todo mundo aqui fora de novo, mas a polícia precisa trabalhar.